Caraca, véi, eu tenho 31 pedidos de amizade Oh, véi, eu tô muito famoso, véi O que? Ah, é? Quantos amigos você tem, o Black? Eu tenho 156 Ah, não! Ah, não! Não acredito, ah, não Já volto, calma Oh, chat, vai chamando seus amigos que hoje o Black vai fazer a persu, mano Bora um cria, bora um cria, já que nessa conta aqui eu não preciso upar Bora box fight, box fight Mas coloca aqueles box fights on the wall, tá ligado? Pra nós treinar também movimentação, porque dia 29 vai sair o camp do Flakes É, box fight season wars Mas tipo, ah, não, vai, deixa só box fight, vai, coloca tudo Caraca, 9 horas da manhã já tem uma pessoa na live Ô, Black, sua puta, vai logo Para de trocar, meu Deus Não é você Ah, tá, suspeita, você vai tirar o pronto Um anjo do céu Um anjo do céu Que trouxe pra mim Lof, salve Um, é, o Lof, Lof, Beatriz Que que é isso, chat? O Lof queria uma contadeza pra falar que tá namorando É, o Flash? Cadê tu? Cadê tu? Nossa, a cri, ô, sério, eu juro Essa picareta é linda Ah, a varinha lá Calma aí Ô, chat, o Black vai fazer uma perso, mano Depois Vinte Kid, 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 kid Black É, dê like se começa as perso Dê like se começa a perso, família Pronto Eu achei que tá Ah, João Que dia foi ontem? Que dia Ah, dia 24 É, Rui Alice Com isso, não O A Ah, mano Olha o Black, velho Ô, Black, não Olha o Lof, velho Salve, Corners Salve, seu Corners Ó, dez likezão O Black, o Black vai fazer um negócio O Black vai fazer perso É, KID Primeiro, é isso Aham Nesse mapa, todo mundo é bom Peguei Rai Aham A Ai desculpa. Come. 50. Todo mundo cai. Ah não. Ficou fui vei. Oh vei. Oh. 10 likezão. Oh Dima chama a família ai mano. Chama a família ai pra entrar. Chama no discord. Pra ele entrar. E ai nós falando que eu vou fazer perso. Ai 20 likezão. Oh 10 likezão eu começo a live. Começo a live não. Como é que as perso. O black face. Peguei raio. Raio meu. Tô raio. Tô raio. Calma. Eu não vou sair. Tentei subir vocês também. Não tem. Não. 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 Tô rasgando de baixo. Seis de tre Ceireis. Senže e trece. Só pegar uma adversa aí. Seis de trece. Seis de trece. Vai 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 vai. Tsch tentei. Voi vai vé. Você vai ponto de 30. Tentei superiore ради. Che altro que 30? Vamos lá. O Black não saiu não. Ah, mano. Olha essa menina, mano. Dois, é dois. Deixa eu aproveitar. Deixa eu arrumar aqui. Ai, quem é essa cara? Não sei, mano. O Black, você mutou o Star? Por que? Vai, cara. Ele falou porque você grita. Ah, sim. O Black é muito bom. Olha esse retardado subindo, mano. Vai comigo aqui, um cara. Vazei. Ah, mano. Vocês estão de saca, né? Que vocês morreram. Tô miado, velho. Calma. Tô miado, velho. Tá, vai. Vou ficar com vocês também, então. Vai. Não vai, não. Oi. Ah, cai de... Tô miado. Tô com vocês aqui. Vai isso. Fazer outra boca do lado. Ó, coloca cone e faz isso. Para de digitar, mano. Ah, velho. Para de digitar, seu retardado de Star. ó a gente faz isso ó ó os caramca não vai mano se coloque vinho valeu chate tem que tem que tem que me curando também também é esse carinha é o black e o está a manu o bobo cai de r espaço é riu e isso não há não e foi lá O chat, 10 likezão, o Black começa a fazer as pessoas de quarta safe, mas aí se tiver pouca pessoa, a gente vai quinta safe. Boa, boa, boa. Sim, sim, sim! Miado! Miado, cara, coisa que do Derponzi. Morri. Olha esses caras tardando, mano. Tá duro, hein, João? Tô duro, low, filho. Hoje eu tô. Ô, desce aqui, ô, Stark, desce aqui. Os caras não tão me vendo. Se eu conseguir, desce. Se eu conseguir, desce. Aí você me salva. Tranca inbox e me salva. Isso, isso. Nossa, Stark, GG. Vai, salva. Ai, não. Ai. Oi, Tony, como você tá, seu lindo. Oi, chat, Tony, continuei na live, porque quando nós bater duzentão, ô, duzentão não. Quando a gente bater dez likes, eu vou começar as negócios. Eu tô com todo mundo aqui pra, com os dez likes, compartilhando a live, mano. Quero meus dez likes até as dez, mano. Duvido. Mas, tipo, né, não é, não é obrigatório eu chegar até as dez horas não, tá? Eu quero aqui só dez likes pra nós conseguir fazer a perção, mano. Oi. Tô com seis, Stark. Sei. Boa. Isso, a gente tem que ficar assim. Calma, meu, vou pegar o Refresk. Peguei. Boa. Ai, costas, mano. Não tinha visto. Boa. Costas, derponce. Derponce, costas. Vem aqui, vem aqui. Boa. Nossa, eu derrubei meu mouse. Eu fui levantar a mão de comemorar se não derrubei meu mouse. Boa, mano. GG. Boa, porra. Comigo, comigo, o mais tryhard. O comigo, tá com o melhor. Comigo, o melhor. Vem, vem. Comigo, o mais tryhard. Comigo, o mais tryhard. Ah, mano, eu desguei. Boa. Ô, tem escondido. Mais um. A gente já perdeu o 7 a 1 Brasil e a Alemanha. Ó, chat, tem cinco pessoas e cinco likes. Ó, cadê os likes? Vocês não tão deixando likes, hein? Ah, posso entrar aí? Pode sim, ô. Ô, Lima, TGZ. Tem cinco. Ó, Lima, TGZ. Ó, vai ser assim, mano. Eu tô fazendo assim. Quando eu bater 10 likes, eu vou começar as pessoas, mano. Quando eu bater os 10zão likes, eu vou começar as pessoas. Então, já chama o pessoal aí e deixa o like, mano. Tá, espera acabar aqui, aí já vou jogar com vocês aqui, mano. Comigo. E comigo, comigo. Boa. Ganhou. Ô, tá chovendo. Calma. Tá porra! O mundo tá acabando. Tá porra, mano. Mano. Valeu pra vocês likes, chat. Falta pouco pra bater. Falta pouco pra bater. Que é isso? Sabe o quê? Ó, barulho lá, chat. Ó, espero acabar aqui que tá nove. Só mais uma. Se a gente perder, né? A gente vai perder. Mas aí, só mais uma e... Tô com Black. Tô com Black. Tô com Black. Black, tô com você. Eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa. Quem vem... Aí, ó. Vai aqui, ó. Desce, Black. Volta, volta. Volta. Dei 20. Ou 80, não sei. Não vi. Prendi, prendi, prendi. Box toda é dele. Calma aí. Tô usando o gordo. Só tem ele, véi. Se curar, não. Dei 30. Comigo. Bebendo mini. Ele já respondeu, ele bebeu. Eu já vi o... Negócio. Comigo, Black. É quantos? Só um? Vou cá no raio. Morri. Tem oito. Oito likezinhos, chat. Chate, oito likezinhos com essas pessoas. Bora lá, chatzinho. Falta pouco, chat. Falta pouco. Vai, continue na live, chat. Continua. Continue e compartilha pra toda a família. Faltar dois likes, mano. Oito likezinhos, chat. Dois likes. Compartilha as lives, mano. Pega o link deles. Esse negócio. Só compartilha, mano. Só bora, chat. Salve. Salve, Beatriz. Beatriz, love you, lofi. O que é esse chat? Tá bom. Salve, mano. Não tem. Ah, tá. Você tem o limão. Ei, ei, ei. Tá ligado, irmão? Eu vou mandar real. Você é um animal. Não sabe nem rimar, mas é assim. A rima é boa. Você não sabe nem jogar a sua gostosa. Tá ligado, né? Vamos nessa briga. Pois agora, tem seis pessoas. Oito likes. Oh, dez likes. Começa logo a personalizada. Então, deixa o likezão. Pra quem quiser uma personalizada. Tá ligado? Que eu não sei rimar. Mas eu vou tentar. Os meus inscritos são foda. Pra quem também tá na live. São top. Mano, esse black aí. Sete pessoas no live, chá, família. Sete pessoas no live. Tá entrando cada vez mais gente. Ó, uma perso. Ó, falta pouco. Caralho, João. Tu é melhor nos raps. É, chat. Isso, eita. Nossa, chat. Falta dois likezinhos. Tem sete pessoas, mano. Ó, vai. Calma, calma, ó. Eu vou mandar real. Os meus inscritos são foda. Porque eles estão na minha live. Eu sou um desgraçado, mano. O black é um bosta. Não sabe nem julgar. Principalmente o stone que vai ser amassado no X1. Vocês estão em paris? Sim, estou sim. The X black. É, confia. É, chat. Confia. Ó, apoia os caras, caras, caras. Oi. Deixar um 10 likes. Tá bom. Vida que segue. Tiraram o 9 likes agora. Vida que segue. 9 likezinho. 9 likes, chat. 9 likes. Ah, esse é o Lima, né, chat? Esse é o Lima? É o Lima, é o Lima. Ex-Rimas com o Kid Rolona. É. Eu sou o Kid Rolona porque eu tenho uma pirocona. Ai, ai, mano. Ai, meu Deus. Oi, gente. Mata-teco sem você estar largado. Sem. Nossa! Pre-fire. Ode, meu pre-fire cagado no cara. Calma. Ô, Stoney, eu nunca te prejudiquei. Para, Stoney. Toma 100. Puta que pariu, mano. Então, devolve-me para encargado, chat. Ó, chat, falta um likezinho para negócio. Para 10. Aí, nós... Carnes. Que foi o look. Tá criando conta só para falar que você está namorando? Feito. Feito. Mostra. Mano! Não é o Lofi, é a Beatriz. Que Beatriz, chat. Tá bom, então. Ó, é a Beatriz, então. Chá, chat. Um like, mano. Chama. Bota o meu irmão café. Aí eu entra aí. Beleza, Dima. Ó, Dima. O Black vai entrar na sua conta para fazer as pessoas, mano. Tá bom? Chate, um likezinho, mano. Um like, mano. Um like, chat. Cringe. Ô, Beatriz, você gosta do Lofi? Você gosta do Lofi, Beatriz? É isso? A Beatriz. Beatriz, você gosta do Lofi? Será que é o... Será que é a Beatriz mesmo? Ou será que é o Lofi? É o Flash. É o Flash. É o Flash. Muito. Ó, o Lofi gosta de você? É. 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 Mas o Lofi gosta de você, ô, Beatriz. O Lofi gosta de você? Beleguizão, chat. Aí, mano. Meu Deus, aí. Não, quis e like, não. Vamos o 10. O meu tá 9. Ah, quase ganhei. Ó, então, ó. Eu quero seu padrinho. E se você chatear o meu amigo, eu vou te estrupar. Eu vou te matar. Mentira. Brinque. Eu vou te matar. Tá, meu ouvir? Se você zoar o prequel Lofi, pra mim, ele é meu irmãozinho. Aquela vozinha de bebê de 8 anos. Ô, o Lofi tem mó vozinha de bebê de 8 anos. Meu Deus. Mas tô falando, ó, não chateia ele, por favor. Se você for dela mesmo, né? Se você for de uma Beatriz. Ah, não. Ah, não. É porque você fala igual o Lofi, né? Porque o Lofi te ensinou a nossas gírias. O que eu posso jogar contigo? Ô, a gente vai... Ô, eu tô indo. Quando eu bater 10 likezão, eu vou... Eu vou jogar negócio. Eu vou fazer uma pessoa, mano. Oi, ô, Black. Escreto. Prendi. Peguei. Tirei tudo. Roubo-me aqui, mano. Ah, filho da puta. Vou comer, beleza. Beleza, beleza. Vai lá, Beatriz. Mas vai ser... Qual o tema? Não, não vai ser o T-Fit. Vai ser... O... 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 Vai ser personalizada. Quarta safe. Quarta safe. Só que se tiver no máximo 20 pessoas, vai ser quarta safe. Mas, tipo, se tiver pouca pessoa, vai ser... Tipo, uma... Cinco... Vai ser quinta safe, beleza? Que que é no fazendeiro? Que Playboy não tem dinheiro. Não, 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 não. Calma aí, deixa eu reiniciar aqui a página pra ver se já não bateu 10 likezão, mano. Porque pra mim... Ô, Juliana, o que do que é de mim? Já falei que eu faço rodo e não caiu em qualquer papim. Ô, Juliana, o que... Agora tá 8 likezão, meu irmão. Agora... Agora tá 8 likez, meu irmão. Ah, não. Agora tá 9. Gente, se decide... Não. Ah, puta, esse pariu. Se tu não fazendeiro, que o Playboy não tem dinheiro. Se tu não fazendeiro, que o Playboy não tem dinheiro. Se tu não fazendeiro, que o Playboy não tem dinheiro. Se tu não fazendeiro, que o Playboy não tem dinheiro. 10 likezão. Aê, família. Depois dessa, nós vai, vai. 10. Você já tenta? Matei. É 10 likes. É 10 likes. Tá 10 likes, pelo menos. Agora tá 9 likes e 1 dislike. Matei. Ah, é você. Meu, teu Black. Meu Deus. Ah, não. Quintei. Pronto. Oi? Bora, chat. Agora vai começar a bagunça. A família. Ai, o Black já saiu. Vá com Deus. Falou. Lima, vai pra live, mano. Vai pra live pra você pegar a chave. Tchau. Bora, chat. Coloca a mão do solo. Beleza? Coloca a mão do solo. Não, solo, solo. Senão vai ir pouca pessoa. Paz. É. Paz, amor. É o que eu quero pra nós. E virar aquela lua de a nossa avó. Não, coloca... 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 Coloca lole, lole. Coloca lole. Lole. Vai, chat. Vai ser uma personalizada. Vai ser uma personalizada. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Coloca o... Deixa eu... Faz assim, deixa eu... Um... Essa aqui, matou. E dois... Essa aqui, entrei... Pode... foi... O outro... Como assim? Então... É isso aqui... Deixa eu... Deservar... Deixa eu... Deixa eu... E aí... Deixa eu... É, não, mamãe, tá, ó, o chat, calma aí, mas qual vai ser primeiro? Tá bom, o chat, ó, caiu, matou, começando agora, tá bom, ó, aí a próxima vai ser Quarta safe, ó, caiu, caiu, matou, não, 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 eu faço, eu coloco Eu tô colocando, tô colocando, tô colocando, Black, pode, pode ficar de boa Ô, pra matou aí, matou aí, a gente vai fazer um caiu, matou agora, persou, mano, caiu Caiu, matou, pode, pode, pode Chave, qual é a chave? Não, horrível Patim, patim Qual é a chave? Coloca aqui de Rui Alis mesmo, vai Oi? Então coloca 10 likes É, 10 likes 10 Ó, então coloca Coloca Matuê, coloca Matuê, então Calma aí, Chavei, ainda não foi Foi, foi É qual, fala, qual, qual, qual chave? Caiu, matou Ah, tá Tá, bora, chat Caiu, matou o Kid 4, bora Caiu, matou o Kid 4, moda o solo, aí, bora Moda o solo Kid 4, bora, chat Todo mundo na chave, eu quero, vai, todo mundo na chave Aí, já, 4 pessoas na chave já Bora, família 5 pessoas 5 pessoas Ó, chat, tem 7 pessoas Entra aí no forte Entra aí no forte Aí, nós vai, mano Entra no forte, bora Entra no forte e entra, mano Ó Ahn Não, 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 ainda não Matuê, calma, mano Ó Ahn Caiu, matou A chave, moda o solo, Kid 4 Caiu, matou o parque agradável É, parque agradável Caiu, matou o chat Caiu, matou o parque agradável Pronto Todo mundo vai Oi? Não, tem 7 Matuê Caio, matou o parque agradável Pra mim tem 7 Tem quantas pessoas na live chat? Tem 7, mano Tem 5? Não, ó, porque, ó, quando eu faço isso Aparece sete ali em cima, olha Olha ali em cima, parece que tem sete E aqui no meu PC também, parece Aí, ó, seis pessoas na chave Aí, ó, falei, calma Seis pessoas na chave Vai, ó, chat Voltou, beleza, ó, Beatriz Beatriz, se você estiver forte Entra agora E entra na chave, velho, entra na chave A chave é Que de quatro Modo solo caiu, matou em parque agradável Vê aí, Beatriz Se for em parque É cinco cinquenta Tem sete Agora tem seis Agora tem seis Alguém saiu É assim, chat, entendeu? Sete, tá bom Tem sete, então Ó, tem sete e seis Meu Deus Vou entrar na conta do Lof, beleza? Beleza, beleza Pode entrar lá Entra aí na conta do Lof ou Beatriz Aí você vem Ô, chat, não é pra dar nada Não é pra me focar, não Tá bom Go Calma, aí, go Bora Ah, tá Tem que cair em parque Sim, caiu em parque Caiu em parque Caiu em parque Bora Caiu em parque O Dima vai entrar daqui a pouco no forte Tá, só pra falar Ai, o parque tá com uma bolhuna Calma, então Vamos, caiu Caiu matou Em lago Caiu marcou Caiu matou Em lago Lago, bora Em logo Caiu matou Em lago Ih, eu vou ser o primeiro, fio Nossa, velho Em lago Lago Porque o parque tá com uma bolhuna Sim, lago Sim, sim Mas aí nas próximas a gente vai Ó, tem alguém ali Ah, tem mais alguém ali Ah Ah, mano Eu vou tomar muito gosto Eu caí Eu caí Eu tô aqui É Ai, tem que andar no meu prédio Como é Aqui Bora, chate Ninguém morreu ainda É, ele deve estar acompanhando Ou eles não caíram aqui, pensa em que eles não caíram Ou eles caíram lá em paz Lá no ladrão, ah, ah, se mexeu, toque os pacos fodas E levou todas no colchão Mãe, cadê você, véi? Ficaram aqui na minha frente? Ficaram aqui na minha frente? 40 Tira escudo Morri O cara dava coisas para as lindaras Oh, chate Tem o nome Oh, chate, coloca o nome para aparecer, mano Oh, eu deixei ele com 14 de vida, véi Oh, gente Todo mundo foca nesse coringa Foca nesse coringa Só para falar, eu sou ruim Tudo bem, ó, Beatriz Foca no coringa Foca no coringa Quem ganhar do coringa vai ser o meu novo trio Quem matar o coringa vai ser o meu novo trio Pronto É, sou ruim Quem matar o coringa vai ser o meu novo trio Vai Gringa deu 2,8 na mulher lá Na conta de Dima Que é o Black Ó, quem matar o coringa vai ser o meu novo trio Eu já falo E eu juro Dane-se Dane-se que é o Tonho É o Tonho Foco Tonho É o Tonho Vai, chate Mata o coringa Quem mata o coringa vai ser o meu novo trio Dane-se Vai Vai ser o meu trio O trio do matador Ó, o Dima entrou Salve, cornes de todas as idades Salve, cornes de todas as idades Ô, doidoso Olha, o Dima entrou Que bosta Porque ele vai ser amassado Oxe, mas ghost é ghost Quem matar o coringa Ó, quem matar o coringa vai ser o meu novo trio Vai Vai Quem matar o coringa vai ser o meu novo trio Coringa tá noventa e dois Calma aí, daqui a pouco Calma aí Quem matar o coringa vai ser o meu novo trio Coringa tá miado Nossa, o coringa atacou Eu não sei pra onde ele tacou essa granada Mas o coringa errou Tá É, eu vou ter que matar Uma e meia mesmo Morreu Quem matou o coringa Que que é É o Lima O Luffy me disse que Esse Dima é o É Ô, Dima O Luffy Disse pra namorada dele Que vocês Você, o Black São Botter É, então Deve ser o Flash Sério? Sério? Tchau, kids Ah, não Não fica bravo não É brinque Mas agora eu li Meu novo trio Pronto Hoje você Você não era meu trio Ah, então Não, então Não é que tá aí 2v2 E aí, Dima Como que foi jogar ontem Com o amor da sua vida Oh, ela falou que não é o Flash É, é É a Gabi Moreno Porra Respect Sei lá Só queria o nome mesmo Ah, vai A namorada do Flash É o Oh, calma aí Que? Calma aí Calma Ei Ei A namorada do Luffy É o Flash Os dois são gays E são ruins Tá ligado, mano O Flash é um bosta Principalmente o Luffy Que é O outro bosta Porque ele xingou Ele falou que Meu chefinho poderoso É um bota Um bota Um bota é foda Não é foda O que foi eu Ô, Black Você é um bota Oh, só porque Eu sonho Ele morreu Ele deu dislike Só porque Eu sonho Morreu Ele deu dislike Eu estou A salve mundo Qual é o outro? Qual é o outro? Qual é a chave? Qual é a chave? GG Lima Que isso, mano Caralho O que foi eu Estar entrando em todas As escolas Passa a chave Passa a chave É, descobrimos É, fi Ó, chave Kid 23 Agora quarta safe Fala chave Filha das Kid 23 Ah, não Ah, não É, bã Kid 4 Mesma chave Kid 4 Pronto Piada ruim Do caramba F Vai, chat Chave Kid 4 Modo Não é Kid 4 Kid 4 E levo todas pro colchão Pum, pum Vedada da firiquitava Cocu na quebrada Eu catuquei Catuquei Ban Ban Nossa, oitava safe Beleza Só porque eu sou Só porque eu não sou famoso, né Banido Vai ser oitava safe Só porque eu não sou famoso Banido, mano Sim Eu não consegui dormir Não é casaria É culpa da morena Ô, Beatriz Eu tenho Na verdade, o flash Eu tenho 12 anos Doze anos? Ih, muito ruim Eu não consegui Anos Ô, já que hoje eu tô animado Se liga, chat Calma aí, já volto Puta que pera E esses seguidores Meu Deus Esse manco merece ban Merece ban Tá ban Vamos tocar Vamos tocar Logo Um 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 pagode Ô, Dimas Vamos Vamos pagode Vai Seca pra gordinho Ô, Thales Ó, a gente tá fazendo Persou Persou Entra aí É Kid 4, mano Vai, ó Eu sou pagodeiro, Rião É Pagodeiro é foda Ô, Chote Por que tem 6 pessoas No live Ah, é verdade Uma delas é a Beatriz Isso é racismo De Não Não sei lá Você sabe que isso foi racismo Não é Que GF Que que é isso O que GF Não queria saber Não, fala É o que Explica aí, Black Que que é GF Ô, Black O que é GF Gente, chat O que que é GF Plita É Plita Não sei também Ué Você fala e não sabe Pô Não, mentira Ele sabe assim Ô, Dima Pede pro povo Vai entrar na persô Mano Já que eles Me odeiam A risada do kit Parecia o Taspio Que foi Ô, João que manda A persô é dele, porra A persô é minha Calma, calma Espera um pouquinho Se bater Pelo menos Mais uma pessoa Eu quero mais uma pessoa João morreu Eu não morri não Mano Eu tô vivo Ô, chat Eu vou falar O que eu sou Eu sou branco Racista Entendeu a piada Branco Olha na live A piada que eu fiz Branco Não Burr Branco Ah, não Mano O João Tá realmente Precisando de um Burr Sabe porque Essa Beatriz É o Loof, né É, então Ou é o Loof Ou é o Flash Vou chamar ele de Flash O Flash não tá acordado Essa Zara É, é o Flash Puxa, vai Vai, começa logo Vai Não, eu vou caminhar O cara Só Entrei Ah, eu entro na próxima Amar no cu Ah, não Entrei não Não Vamos cair um lugar É, cair um lugar só Pra vocês se matar Pra ir logo aí Não, tem quatro pessoas Entrou sim Eu não entrei não Deu erro Ah, não Caiu um lugar só Caiu um lugar só Serão que Vocês não entraram Vai, cordilheira Pra vocês se matar logo Tá bom Ah, não Vai, parque A gente tá na frente de parque Vai Mas você quer GF do Dima Que que é GF GF É você gemer Não, mano Na verdade eu quero Dima, geme Agora Sai fora Cheguei, mano Faz isso Oni Tchau Oni Tchau Isso Que lindo É, bros Olha só Que legal O Black morreu Mano, que dia zero Mano, que dia zero Mano, que dia zero Mano, que dia zero Ah, o povo vem na minha live Só pra falar Oh, faz um gemidão Não 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 Foi dar o cu Foi dar o cu pra mãe Engravidou Sem querer Normal Mano, o João está banido Por que eu estou banido Por que eu estou banido Por que eu estou banido Por que mano Você não tem permissão pra me banir não, mano Quem você acha que é Ah não Verdade, eu não estou em live Então eu não posso dar ban É ele que me dá ban Ah é Ah não Banido Mas caiu e matou Bora Caiu e matou Bora Vocês caíram em parque Né Aham Cadê esses cornes Mano Se eu falar No YouTube Eu não estou jogando Ah tá E o Lima Eu não estou jogando Eu não estou jogando Black meado Puta que pariu Morri É o Black Caralho Vou denunciar o Black Mas tá Já sei O que é GF O Lima já fez GF Ele Eita Sim Eu não consegui Dormir Não é casarinda É culpa Da morena O beijo Da morena Ficou na minha Boca Gostosa Banidor 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 Pergunta pro Dima Ô Dima A Beatriz Quer te perguntar Um negócio Eu não sei Porque ela não digitou Né Calma Ô Fala uma skin Pra eu colocar Na thumb de hoje Fala uma skin A skin Default Porque você é bot Não Já foi Quero ver uma skin Da hora Deixa eu ver Salsichado Pensou Mano Vou colocar o Dark E eu não sei falar Você vai fazer Dark Doguinho Doguinho Eu não sei o nome Do doguinho em inglês Só aparece O bagulho em inglês Eu só preciso da drip Que aparece É Qual a chave Qual a chave Vamos ao outfit Vamos ao outfit João Você avalia Bora ao outfit Vai Não Vai Vai Outfit No mapa Vai Em parque Memo Vai Vai Bora Qual a chave É só Coloca gostoso Memo Coloca gostoso Vai Gostoso Gostoso Eu não sei Mano A persona É minha Noia Que É É solo KID 20 KID 20 KID 23 KID 23 Modo solo Tá Deixa eu criar um grupo aqui Pra falar Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto